Fala galera, sejam bem-vindos a mais essa Gameplay aqui no canal TodaGames e galera, e hoje eu acho que a gente está para redefinir a questão de qual arcade come mais fichas da gente, porque galera, esse daqui passou dos limites, não é possível. Então hoje nós vamos de Burning Fight do Neo Geo, esse que foi um jogo lançado em 1991 pela SNK, e quem pediu esse game aqui para o nosso canal foi o Bart Hatbanger e o Felipe Lemos. Valeu galera, obrigado pela indicação, e bora começar aqui né, bora gastar muitas fichas aqui, bora lá. Então vamos que vamos galera, aqui eu já vou colocar alguns milhões de fichas aqui, porque, ó, vamos começar com 10, mas eu tenho certeza que é pouco, viu galera. Viu pessoal, eu não conheci esse game aqui, não cheguei a jogar ele nos arcades assim, olha, gostei, a imagem dele é muito boa, né, jogos da SNK é sempre padrão, né, de qualidade, sempre alto, né galera. Então, a questão visual desse game é muito bonita, né, nós temos três personagens à escolha, o Duke, o Billy e o Ryu, eu já ia contar aqui a história para vocês, diz aqui a lenda, não, a lenda não, a história desse game, que os dois policiais, que eram os dois do canto lá, o Billy e o Duke, são policiais de Nova York, estão tentando desvendar um crime organizado, só que é uma, é, é, é um grupo japonês, que eles estão, estão procurando, né, então eles contam com o apoio do Ryu, que é esse daí, ó, o Ryu, não é aquele da Hadouk, mas é parecido, né, estão contando com o apoio dele, que também é policial aqui no Japão, para poder, então, encontrar esse sindicato do crime aqui no Japão, né, então vamos lá, galera, é, que nem eu falei no começo ali, papa, ficha total, meu Deus do céu, sério mesmo, aqui no começo até que vai mais ou menos, então assim, ó, a gente tem três botões à disposição, um que dá o soco, ele soca meio aleatório, até a hora que ele bate para cima, ó, até a hora que ele... Parece que ele não sabe lutar, né, e um que dá o chute, né, ó, aí conforme você aperta, assim, também tem a hora que ele dá essa voadorinha, assim, ou dá esse chute de costas, assim, e tal, aí dá para, claro, pular aí, tanto faz, pulo e soco e pulo e chute, ele chuta igual, né, deixa eu ver se tem para cima ou para baixo, não, é só para frente mesmo, e apertando os dois botões, ele dá o especial que custa, né, o nosso life, claro, e o que eu achei bacana, olha como os cenários são muito bem desenhados, galera, eu... Sério, isso é muito capricho, é muito capricho, né, e a gente pode quebrar bastante coisa, isso também, eu me divirto bastante, né, o que eu não acho divertido é banhar tanto. Ah, essa senhora, esse arcade rouba demais da gente, galera, olha aqui um crepe, Suzete, vamos para frente aqui, olha só que massa a galeria ali, o fundo, né, a noção de profundidade, daí vem o cara lá do fundo, olha só que massa, esse cara que está soltando dinamite, né, palhaço, dá para pegar dinamite, ó, e daí assim, ó, o chute, você veja que ele é mais lento, né, ele demora mais para acertar, só que ele tira mais life, né, então, o bacana é combinar, você começa a socar o cara e termina com um chutão, assim, é bem interessante, né, é, ó, o hamburgão, aquele cara vai chutar aquele barril ali, eu que não vou chegar perto dele, não, olha lá, ele termina no chute, assim, né, toma, palhaço, e tem umas partes, ó, por exemplo, está vendo que está escrito IN ali, né, dá para a gente entrar ali, é como se fosse uma fase bônus, uma parte bônus aqui do cenário, vamos entrar aqui, um elevador, ó, e daí a gente tem que quebrar essas paradas aqui, está dizendo, ó, break point, break point, né, se você quiser só ignorar os carinhas ali, de boa, né, o negócio é quebrar o piano aqui, ó, deixa que ele vai embora, não dá nada, só para poder pegar um lifezão aqui, um pole power drink, até onde eu entendi isso aqui é só um life, não é para aumentar, não é power up, não, bom, eu não sei, na verdade, vamos lá, galera, por enquanto essa ficha está durando, a gente começa com duas vidas, estamos com 10 créditos, ops, sai da frente, que os caras vão chegar aqui, só que assim, galera, o que eu acho injusto, né, para variar, né, é claro, por isso que ele é um papa ficha, né, é que quando você está levantando, você não levanta invulnerável, como a maioria dos beaten up, né, que a gente tem um tempinho para poder se reestabelecer, digamos, né, não, é que você levantou, e o cara já está em cima de você golpeando, você se ferra, você se ferra total, olha os detalhes, galera, do cenário, muito bacana, sai daqui, rapaz, olha, e o cara com revólver, pilantragem, cara, você é mafioso, você que é o mafioso, agora tu vai ver, rapaz, vem cá, levanta, levanta de novo, vai, o cara aguenta um monte de tiro, cara, ó, dá para quebrar tudo aqui, a coquinha, não é coca, né, lá está azul, vai cá, concorrente, puta merda, ó, você viu que o motoqueiro se abaixou, galera, caramba, difícil acertar o motoqueiro aqui, vamos para frente, olha que massa os detalhes lá no fundo, né, ó, a gente chega no primeiro chefe aqui, a gente tem que destruir esse caminhãozinho, é bem os caminhões lá do Japão mesmo, né, pelo menos o que eu acompanho na TV, assim, né, que eu vejo em filme e tal, ó, já foi uma vida, galera, eita, pô, ó, deu até um especial aqui no caminhão, ó, que massa quebrando, né, amassou e o cara ficou dentro, coitado, né, ó, lá, ó, ficou preso nas ferragens, aí chega o tiozinho, ah, você quebrou meu caminhão, né, não sei se vai se ver comigo, agora você vai se, é bem isso que ele fala, agora você vai se ver comigo, esse aqui não é tão difícil, mas o Bill dançou, caramba, velho, ó, aquilo que eu falei, ó, você levanta já apanhando, não tem nada que você consiga fazer, quer dizer, eu não descobri pelo menos apertando tudo aqui, mesmo apertando os dois botões para ele dar o especial na hora que levanta, mesmo assim tem hora que você, ó, acho que você tinha morrido, cara, outro tipo do cara, ah, não, ainda tem a barra inteira dele, cara, não sei porquê, eu acho que era o life do outro que eu tava vendo, né, do outro carinha lá que daí já tinha acabado, né, pior que ele não arremessa a garrafa, vai querer bater com a garrafa, palhaço, já foi a primeira ficha, galera, não passei nem do primeiro chefe, ó, vamos aqui pegar o Duke, então o Duke e o Billy são de Nova York, estão aqui no Japão tentando resolver esse mistério, né, encontrar esse sindicato do crime, prender os capanga, né, primeira fase concluída, entrei só para dar um tapa ali, né, no primeiro chefe, olha os detalhes, galera, do cenário, é incrível, pode ser na escada rolante, chegamos no shopping, vem cá, o especial do, né, do, já estamos com o Pili, né, isso mesmo, Pili, ou é o Duke, ih, já esqueci, ele parece que é um Shoryuken, ó, ó, da hora, né, e qualquer semelhança com o Final Fight é mera coincidência, só que não, né, ai, galera, com certeza, né, esse aqui é mais um game que veio aqui na, é, né, no, seguindo a trilha de sucesso, né, do Final Fight, né, não tenho dúvida, né, um jogo de 91, onde você vai, cara, mas olha os detalhes, cara, do cenário, ó, os manequinhos, os manequinhos, já quebrei tudo, né, mas estamos numa loja de roupa, né, perfeito, cara, cenário muito bem desenhado, né, mas não tem como dizer que os personagens aqui, os heróis aqui do jogo não parece, que esse cara aqui não parece com o Kodi, e o outro que eu tava jogando, o Hill, ele não parece com o Gai, só o terceiro lá que não parece tanto com o Agar, né, porque daí seria sacanagem se eles fizerem, se eles tivessem copiado do Agar, assim, né, galera, eu prefiro dar um especial nessas carinhas aqui que vem com a corrente, porque, cara, se você deixar, vai tudo live, ó, não tem como tirar, cara, o golpe deles, vai dar voadores, a corrente deles tem prioridade pra te acertar, rapaz, dá um life aí, vai, toma, ai, eu tava, tô falando, os caras, eles ficam pulando por cima da gente, essa corrente, hein, olha, velho, eu também dei os golpes tudo na hora errada, né, toma, não morreu ainda, Ah, velho, ela já foi, essa, foi na segunda ficha ainda, né, vai por pouco tempo, vocês vão ver, vai chegando lá pra frente, meu Deus do céu, vai vir um carinha, cadê? Daqui a pouco ele já vem, é um gordinho, assim, que vem atropelando a gente, e quando junta uns quatro daquele lá, o que é isso, o jogo, os caras não tem dó do jogador, olha, estamos numa loja de louça, né, entendi, peças de louça, é isso, espera que vai ter um lifezão aqui, né, aí, então é fase de bônus, essas de entrar aqui, né, nos estabelecimentos, vamos que vamos, joga essa granada aí, vai, espera aí que não deu certo, ai, não pegou no cara, vamos palhaço, vamos que vamos, pra loja de, de golfe, né, produz pra golfe, acho que isso, tá escrito golfe, batata frita, do McDonald's, oh, palhaço, cara, esse cara da corrente já é chato, vocês vão ver o, o outro que eu falei, olha isso, e os itens some rápido, tipo, não é tão rápido assim, mas, pô, você tá expulsando life lá, não, tu vou contar com aquele life lá, né, capaz, ó, esse daí, ó, esse cidadão, esse aqui chama Gonzalez, ô, meu Deus do céu, cara, e aquilo, tipo, ele vai pular, ó, esse, ele que vem pulando, dando esses tapinhos aí, é triste, isso é triste, ó, demora pra morrer, demora pra morrer, o safado, vem cá, vem, e os nossos golpes, parece que tira pouco, velho, o agarrão, então, tira quase nada, chegou o segundo chefe, um, parece que ele é lutador de luta livre, né, o Western, e o que, filho, eita, lasqueira, já começou a me atropelar, ah, o negócio é dar especial, né, né, senão ele vai tirar tudo, do meu life mesmo, ó, ó, esses bincudos ali, não, ó, tomou um chutão na cara, agora foi bonito, ai, cara, não pega os golpes, nossa senhora, essa foi tensa, ah, galera, não tá descontando os créditos, agora que eu vi, eu coloquei naquela opção, free play, mas não sabia que ele não ia descontar os créditos, dirty, ah, mas tudo bem, eles estão contabilizando, aí, né, ó, esse aqui é o personagem que eu não gostei tanto de jogar, a voadora dele vai sempre assim, pulando de frente, meio estranho, também lembra o Hagar, né, o Hagar que é assim, aliás, o Hagar tinha as duas opções, né, e o peito, ou com os dois pés no peito também, né, cara, eu já fui uma vida, velho, eu não consigo pegar o cara, toma, toma, aí sim, ó, só chutar na cara, agora, ele aceitou, ah, e aí, estamos chegando aonde agora, estamos no shopping ainda, olha que massa, esteira, ó, legal, sai com essa dinamite daí, ó, toma, só podia explodir na hora que a gente acertasse o cara, né, ah, cara, esse cara da corrente, é muito chato, ó, e o especial dele também não é legal, não, ele sai correndão assim, né, já, não, ainda tem, eu já falei que tinha acabado a ficha de novo, ih, fiquei parado ali, beleza, chegamos não sei aonde, aqui, ah, é saindo do metrô, ó, aquela ali com a faca, não sei se é homem ou mulher, acho que é mulher, depois dos dois aí, os dois paletórios, toma, 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 ih, aí sim, é homem ou mulher, não sei, azul, azul, azulza, de novo, não sei, é homem, né, mas sinceramente, não sei, desculpem, a fisionomia não está, muito fácil para mim não, talvez pela roupa, será que é mulher, vou voltar para o rio, vou ficar trocando, né, toda vez aqui, rio que parece o gai, talvez esteja, com certeza foi inspirado no gai, ai, eu queria jogar, na dinamite, vai cair de pé, véi do céu, toma, já foi toda minha vida, cara, azulza, azulza, será que é uma mulher, de cabelo curtinho, assim, não sei, isso, chegamos no metrô, olha que massa, acho que a gente vai por dentro do metrô, isso aí é coisa para, principiantes, vamos por cima, isso, acompanha, acompanha, olha, ai, cara, nada certo, os caras, vai ser o primeiro, quem vai ser o bobo, que vai entrar na minha frente, aqui, toma, salta a faca aí, toma, esse arrependeu, ah, não, vai vir os caras que trombam na gente, esse gordinho, cara, não tira nada, o arremesso, você vê, vai ver um tapinha de nada, Gonzales, cuidado, esse helicóptero, ele vai destruir a gente, pegar fogo na gente, queima de arquivo, podia arremessar, é, mas nada que eu faça, faz com que ele arremesse, você bater nos caras com a garrafa, ela vai quebrar, né, daí, aí é legal, né, que daí ela fica, vira uma arma de perfuração, né, aí, ele cobrou, foge, cara, mas acho que ela, sempre atira só duas vezes, do lado que você tiver, e não acerta, né, cadê os caras, mano, galera, eu acho que no free play, que eu coloquei aqui, né, nas options do arcade, porque eu queria, na verdade, aumentar as vidas, né, porque a gente começa só com duas vidas, mas, meu Deus, cara, eu tô lá querendo roubar, né, pra variar, toma, 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 eu acho que além de liberar os créditos aqui, né, que não tá diminuindo, parece que o jogo ficou um pouquinho mais fácil, parece, tô com impressão, e esse cara aí não chamava Gonzales, Depois eu vou dar uma olhada, quem jogou aí vai poder me falar, quem conhece o game dos arcades, o modo free play, não gasta os créditos, mas, parece que além disso, o jogo tá um pouquinho diferente, o nome dos personagens, mas só o nome também, para quem é você, velho, é o Van Damme, o senhor, tá vendo, galera, ele acerta, a gente acaba de levantar do chão, o cara já acerta, assim, não tem vez, 19 segundos, tá acabando o tempo, Marshall, é o nome dele, já foi, então eu boto um ficha pra aqui, vamos com o Duke de novo, o Duke parece que é o que me dei melhor, assim, ah, ele, ele começa a defender, daí ele fica nervosão, putz, ó, ó, tá vendo, você levanta apanhando, como é que pode uma coisa dessa, não vale, cara, eu paguei a ficha, só que não, né, imagina, você lá no arcade, deve ficar furioso, velho, com essa abordagem, sabe, então vamos gastar especial nele, vai, já que, tá tirando meu, meu, meu life, na pancada, então, vamos perder life, dando especial, pelo menos, né, vem cá, cara, vou te arremessar, cara, não tira nada de life esse arremesso, não é possível, tá louco, vai tomar choro, isso, vem mais um, vem, 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 aí, não morreu, não, o especial até que tira, ah não, morreu sim, quer dizer, ué, ele fugiu, safado, vamos lá, próxima fase, olha, cara, os, os, olha quantos detalhes tem nessa imagem, cara, né, o corredor aqui, os poços e tal, onde tinha detalhes, nota 10, nota 10, pro jogo, questão de detalhes, né, cenário, ô palhaço, cara, esses caras da corrente, cara, não existe, velho, toma, olha o rio, né, rio canalizado aqui, os caras abaixando, velho, é que acerta eles, poxa vida, cara, não tem nada que faça, olha lá, nega, eu vou acertar, será que a gente fica parada? Eu, hein, e esses daí? Uma empilhadeira, morreu de que, morreu de empilhadeira, vamos aqui com o Billy agora, vou voltar aqui pro Billy, o Billy bem que podia ter, dar uns agarrões fortes assim, que é o típico, né, do lagar, né, aí, dá o dinheiro, me dá o dinheiro, passa a bolsa, mulher, olha os caras aí, ah não, beleza, lá no começo é o Gonzalez, aqui é o Duffy, então, era isso que eu tava notando diferente, ué, mas esse cara não chamava Gonzalez, eu me lembro assim, na verdade o free play é só, não desconta mesmo os créditos, só isso, cara, esses caras são muito chatos, ah, e agora tinha um life aqui, mas tudo bem, vamos entrar aqui, vamos no supermercado, tô precisando comprar umas paradas aqui, esse é uma copiadora? Olha só, cara, quanto detalhe que massa, uma copiadora, vamos arrebentar ela aqui, máquina de xerox, broteleira, mas por que você tá fazendo isso, cara, você não tinha que combater o crime? O cara é um criminoso, velho, ele entra no supermercado, quebrando tudo, olha aí, ó, tô gastando especial aqui, porque eu tô contando com aquele life, daí ele vai sumir, quer ver? Ai, não, eu morri, não se preocupe, eu morri, era uma pizza, né? Que raiva, cara, esse dos caras bater, tipo, a gente acabou de levantar, os caras já conseguiram bater na gente, e esse cara aí? Morador de rua? Ô, coitado, o que o senhor quer? quer umas moedas? Quer umas moedas? Quer umas moedas? Ué, entrou na frente? Ué, entrou na frente pra apanhar, então, Só se for. Ah, velho, sério, esses carinhas enchem muito o saco, velho, enchem muito o saco. Nós estamos passando na obra aqui, olha só, mais uma vez, quantos detalhes, cara, construção de um prédio? Nossa, chegou uma bicuda e já fui. Cara, é muito papo a ficha, velho. Sério, eu já joguei arcades difíceis, como o Prehistoric Island aqui, mas olha, o jogo não deixa a gente evoluir, sabe? Ah, pior que não pega os golpes. Olha lá, você viu? Eu chutei ele, né? Ele não pegou. E eu estava na mesma linha dele, hein? Ai, Lazarentos. Olha lá, cara, olha isso. Não pode, cara, não pode me atropelar assim, não, cara, não deixa ele levantar, velho. Olha lá, não pega o golpe, galera. Gary Powell. Isso parece um nome conhecido, Gary Powell. Para você também. Toma facada. Aê, toma facada. Bonita agora, hein? Vem, vem de novo, vem. Vai ser só no especial agora, hein? Corre, vem. Toma. Estou aproveitando bem minha ficha, usando só o especial, galera, porque, vem cá, cara. Aí, bolinho, isso aí. Agora vocês vão ver. Ah, estiloso agora, hein? Agora vocês vão ver, esses caras da classe corrente vão. Sofrer na minha mão. Toma. Pulou. Ah, meu Deus do céu. Johnny, Johnny. Você vai ver, Johnny. Morreu? Sim, morreu. Morreu, safado. Ah, não. Vem o gordinho que empurra. Ó, se você combinar, soca e chute, né? Aí tira mais life. Aí fica, fica bom. Aí, onde, Mais o cara da corrente, ah! Ah, velho, está vendo? Cara, já foi outra ficha, velho. ótima escolha. Nice choice, ele falou. Ótima escolha. Rapaz do céu. Ai, vamos suar esses caras aí. Toma, 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 toma. Levando garrafada. Ó, até que matei ele rápido agora, né? porque a garrafa me ajudou. Ah, cara. Olha isso, velho. Não podem fazer isso. Não é contra as regras do, do arcade? Toma, toma, toma. vem, vem. Hum, puxando o quê? Não vai tirar meu life, não, deixa que eu mesmo tiro. Ai, chegou o chefe, eu lembro desse chefe aqui, meu Deus do céu. O cara só tem duas espadas, e ele me acerta quando ele quiser. Ó. Por que que não peca? Ó o gritinho dele. Ah. Ignorante. O que é o nome dele? Nitou Ryuji. Ó, chute foi mais eficiente nele aqui, hein? Medina melhor na bicuda. Não, não. Velho, duas vidas só, é pouco, cara. É pouco. Ah, venha. Ah, sabia, cara. eu não consegui dar especial porque acabou o life. Mas que é o quê, né? Aê, ó. Consegui derrotar ele, Nem perder a outra ficha. Quantas já foram, galera? Umas dez já. Olha que massa, é uma BMW, né? BMW da polícia japonesa. bonito, Dá pra dirigir? Pô, eu também sou da polícia, eu quero que eu mostre o meu distintivo. Caramba, velho. Esse gordinho é sacanagem, velho. Tá vendo? Ele consegue sair dos golpes, ele dá uns passos pra trás, assim, e vem. Assim não dá, assim não dá. Aí ele de novo, aí. O que que tem no barril? Tá procurando life. É claro que não vai vir. Ah, velho. Olha isso, cara. Olha. Foi uma vida, cara, inteira, só nesse cara. Eu não consegui nem chegar perto dele. Pode uma coisa dessa? Tá vivo ou não? Morreu. Que palhaço. Ai. Caramba. Ah, mas antes eu conseguia passar por baixo desse troço, aí. Cochente. Como é que faz, então? Tem que esperar cair. Daí vai? Pera, para de roubar, jogo, pelo amor de Deus. Vamos com o Billy novamente. Esse Billy aqui não fome com a cara dele, não. Vou aproveitar que eu tô invulnerável. Vou dar um especial. Ah, então. Eu achei o esquema. É ir no especial mesmo. No caso do Billy, ele sai correndo. Cara, o cara defende tudo, velho. Olha, olha isso. Não pode, não pode. Não pode. Cara, ele defende muito. Olha, veio outro. Vou enfiar a garrafa cortada, rapaz. mais ninguém. Ah, não, esses caras não. Cara, parece que eles não aceitam que você bata primeiro, assim. Eles que tentam bater primeiro. Aí, beleza. Aí, depois você pode bater. Ah! vou te atropelar, hein, cara. Nossa, já foi metade do live. Ah, meu Deus do céu. Falou em atropelar, isso aí ouviu. qual é a tua, cara? Cara, olha, ele defende tudo. Ué, cagão, mas sem graça, foi esse. Você deu ou não deu a cabeçada nele? Oxente. Tá vivo ainda, cara. Ah, é outro. Voltou o live, ia falar. Aê, chutando na cara. Mais um. Ah, não, eu não posso com isso. Aê, agora, tinha uma sequência boa ali, hein. Quebrar essa jossa aí. Dá um frangão nesse lixo aí. Nem tem. Ah, beleza. Eu ia pegar a arma ali. Cara, o cara aguenta tiro, velho. Vamos entrar aqui. O que tem aqui dentro? Num depósito. Mais uma vez, detalhes muito bonitos. aqui os caras não fogem, né? Os outros bônus lá, os caras fugiam. Vai acabar o tempo? Olha lá. Eu morri dentro do bônus. Quer dizer, não é bônus, né? Eu chamo de bônus. Ai, ai, ai. Cara, que prejuízo, hein? Olha, estamos aqui ainda. Vai bater na tua mãe. Que prejuízo, cara. Quanto as fichas, hein? Pô, dessa arma, eu nem dei o tempo. Vem cá. O cara é nervoso. É brincadeira, cara. Olha, sumiu o like. Cara, o jogo te faz de ponto, velho. O personagem é cego, galera. Ela não vê o cidadão ali. Tá louco. Ele não treinou antes, não? Ó, consegui tirar um da motos secreta. Ah, acho que eu peguei o jeito de jumbar os caras. Ó, mas tem hora que ele consegue abaixar, mas tem que ser for rapidinho. bem rapidinho. O cara abaixa, velho. Não era pra dar especial, mas tudo bem. Funcionou. É que importa, né? Cara, não sabe o que isso é perigoso, velho. nada de life. Life só vem quando a gente não precisa, vocês perceberam? Toma, palhafo. Morreu, né? Ai, ai, é mais helicóptero que ele matar a gente. É agora. É agora. Rapaz, atirou uma vez. Eu falei, eu vou ficar aqui no canto e me ferrar. Opa, lifezão. Os caras me atropelar, né? Me chutar, né? Ah, cara, tá muita raiva esse jogo, cara. Olha lá, velho. Ah, não, não pode. Deixa eu levantar. Eu tô apertando o especial já faz horas. Olha isso, cara, olha isso. Nice choice. O cara que inventou esse jogo, eu queria falar com ele, queria trocar uma palavrinha com ele. Agradecer. Ô, cidadão, vem cá, vamos falar do seu jogo. Aquele jogo você criou? Aquele jogo bacana. Legal. Que, você tá separando? Ha-ha-ha. Que? 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 O que? 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 Esse jogo... vacila, né? Oh, nossos golpes não tiram nada, cara. Não tiram nada. Fica aí, fica. O dinamite até que tirou um pouco. Fica aí, fica. Não pegou. O cara entende dos Karate, né? Ah, velho. O único golpe bom do nosso personagem é o especial. É um Shoryugepa. Ele parece o Ken, né? Dando um Shoryuk. Especial do Shoryuk. Do Ken. Oh, o Yatesão. Estamos chegando lá, hein? Chegando os caras ricos. Que agonia, cara. Saber que eles vão me acertar daqui a pouquinho. Tá. Me livrei dessa, por enquanto. Nossa, aqui ele dá soco embaixo, em cima. Cruzado. Parece que o cara tá desesperado, assim, né? O nosso personagem. Me golpei tudo quanto é jeito, assim, né? Oh, me dá esse bastão aí. Me gusta, bastão. Ah, velho. Eu só queria pegar emprestado. Ih, agora fica nessa troca de... De arma. Ataca aí! Ih! Onde é? Onde é? Onde é? Quase uma... O personagem nem segura a faca quando estiver segurando uma espada, né? Onde é? Onde é? Cara, vai muito live. Onde é? Onde é? Onde é? Ah, como eu queria estar armado. Agora serve. Atropelou. Olha o tanto de live que esse cara tem. É o primeiro chefe, né? Caiu. Caiu. Acho que ele é o único chefe que permite que você fica em cima dele quando ele levantar. Pra continuar a sequência, né? Os demais, toda vez que você faz isso, você já leva... O cara levantou, você já levanta apanhando. Ele é o único, mano. Chefe, né? Que eu digo. É, daí você pode insistir em cima dele, né? Agora ele aceita os golpes. Opa, aqui vai ter... Ah, agora eu não preciso. Você fala que aqui é ter life, não é uma maquininha de coca? Opa, aqui vai ter uma maquininha de coca que tem hambúrguer. Ah, velho. Você viu, né? Os dois vinham pulando em cima. Toma. Tá divertido esse cara. Ai, meu Deus do céu, ele atropelou, safado. Não pode ficar em cima dele. Ele levanta chutando. Olha, olha o quanto foi de life, cara. Vou fingir que não vi isso. Vou fingir que isso não aconteceu. Eu vou pegar mais o Duke e o Ryu aqui, porque o Billy eu não achei muito interessante jogar com ele, não. Toma. Toma, Mad Jilly. Mad Jilly o nome? O malvado Jilly. Jilly? Você viu que toda vez a gente, né, bota outra ficha e reinicia toda a pontuação, né? Olha que cenário, cara. Cabine aqui, né, do... O Iate, né? Nesses detalhes, os caras estão de parabéns. Ah, agora a arma é minha. Cara, não tira nada de life. Bruce Stone é o nome dele. A cama de casal ali, ó. Muitos detalhes interessantíssimos. Bonito, assim. É, agora vem todos os chefes, né? Crássico, né? O Bifuda entra bem nesse chefe aqui. Neste outro aí já não. Pelo menos matei o gordinho, né? Não acertou. Caramba, o cara vem gatilho. Ah, velho. Deixa eu levantar, mano. É, o negócio é combinar uma sequência aqui com... Especial. Safado. Ah, velho. Boa escolha. Cara, não dá, cara. Isso aqui no arquivo, sério, eu tinha desistido. Dez segundos depois, eu acho. Dez segundos depois de perder a primeira ficha, assim. Ah, não. Arquivo feito... Sabe? Para consumir você, assim. Não, não. Entender. Você sabe jogar bem? Não interessa. Não interessa se você sabe jogar bem. Aqui você não vai jogar bem. Ah, velho. Vai passear, cara. Olha só. Olha isso, cara. Não pode. Não pode. Vou reclamar para o Procon. Tipo uma propaganda enganosa, assim, né? O jogo prometia diversão. Não estou me divertindo. Ai, droga. Não deu o especial. E as... Despertou dos dois aqui. Não saiu. Os caras defendem demais, né? Mas ainda tem a outra barra dele ainda. Bom, se ele... Toda vez que ele... Vou dar o especial dele lá, né? A gente conseguir sair da frente dele, assim, né? Ele defende, defende, defende. Toma. Agora vai ser só... Um especial nele aí, ó. Isso aqui é a manha. Cai. Mas não, não. Não, não. Ai, ó. Faltava três segundos. Eu nem estava reparando o tempo ali, mas o tempo... Pelo jeito, né? Deve comer uma vida, né? Tá aí, galera. O último chefe já, hein? E olha só. Um tiozinho. Gordinho. Totalmente fora de forma. E é o que mais tem barra de life. Como é que pode? Como é que pode? Uma coisa é ideia. Ai, ai, ai. A galera, ainda bem que eles fizeram um jogo mais curto, assim, né? Ele não tem como justificar tanta ficha, velho. Caca. Ele defende, ainda atira. Ele é tipo o pinguim, assim, né? Pinguim do Batman. Ele atira, mano. Bengala, uma bengala. É, acho que é, né? Ah, daí vai defender, assim. Lá na casa de chapéu. Olha só. Nossa, a vida dele está vermelha. Acho que ela depois ainda vai ficar laranja. Ah, velho, ó. Eu fui com todas as boas intenções ali. Tá, vamos com o Billy de novo. Ainda vai que o Billy, né? Tem alguma coisa a acrescentar nessa. Cara, o cara defende tudo. Ó, ainda ficou laranja, né? Laranjado. Ah, e muito sem graça, né? Esse especial do Billy. Ah, não adianta ter nada essa corridinha tuí, cara. Ah, não adianta ter nada vai ter que ser só no especial mesmo para matar o chão. Ai, velho. Vou pegar essa faca aqui agora você vai ver. O cara defende a faca, velho. Me dá um cacetado. Ah, não. Ah, não. Isso é inadmissível. Eu até coloquei mais uma ficha aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Sério, eu vou falar depois lá com o pessoal que indicou esse jogo aqui. Não, é brincadeira. Aê. Deco em fim, matando o danado aqui do Casterora. Casterora? Que nome é esse, galera? Acho que zeramos. Burning Fight Creative Staff. É isso aí. Valeu, galera. Obrigado por indicarem esse game aqui. Obrigado a todos que assistiram. Galera, mais um Papa Ficha aqui. Olha, esse aqui vai ficar na história do canal. O maior Papa Ficha, cara, porque não tem, velho. O jogo não te deixa jogar. Essa aqui é a questão. Valeu, um abraço a todos vocês que assistiram mais essa gameplay. A todos os apoiadores do canal. E a gente se vê, é claro, na próxima gameplay aqui no canal. Um abraço. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.